O que é bom em mim? Você me olha, nosso ritmo perfeito Quando você vai embora, mas volta pra me dar beijo Meu jeito simples de dizer Sou especial, só pra me convencer Que tudo é natural Então o amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer De fazer o que, em? De fazer o que? De fazer o que, em? De fazer o que? De fazer o que, em? De fazer o que? De fazer o que? De fazer o que? Sei lá, o que será que você tem? Seu sexo me faz também Não canso de te mirar, reparar Sim, parar Sei lá, será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom Do que onde há um em mim é que ficar De que você me olha Nosso ritmo perfeito Quando você vai embora, mas volta pra me dar beijo Meu jeito simples de dizer Sou especial, só pra me convencer Tudo é natural Meu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Meu amor me faz enlouquecer E aí, e aí, e aí, e aí A medida certa do prazer E cada detalhe em você E aí, e aí, e aí, e aí Me dá mais vontade de fazer Te fazer o quê?